O Adelan tentou se safar aí, mas não conseguiu. A polícia aí, a gente tem que parabenizar a Polícia Civil da Paraíba, onde foi muito afinco nas investigações, e o Adelan, de certa forma, a todo tempo querendo dar-se de vítima, mas as pessoas hoje não são bobas, e por isso, parabenizar mesmo a polícia, porque, segundo informações que teve aí, ele chegou ali às três horas da tarde, e o delegado já estava esperando, e fez aí confessar o crime, aí matando sua esposa, gente, carbonizada, meu Deus do céu, que país a gente vivemos, onde seu cônjuge tira a própria vida da sua esposa, olha só, e a gente, de certa forma, aqui acompanhando, mas olhando as redes sociais aí, da Sara Mariano, onde conseguimos compreender que era uma mulher realmente devota, muito ativa aí, com a palavra de Deus, e tem um fim muito triste e lamentável, mas, era como a família mesmo, ele relatava que a, tinha sido ali, o marido, né, estava muito desconfiado, e a polícia, o blog, aí, do rapaz, ele me pareceu memória, e às dez horas, ele foi confirmar uma coisa aqui, uma outra, né, o Brasil, a derrubou, né, tira a vinda aí, de sua esposa, vou, vou ver aí, um texto de notícia, né, gente, né, então, vai ter um áudio aí, gente, né, que ela, a gente, de certa forma, de certa forma, né, e você vê, nas palavras dela, temos que parabenizar, realmente, aí, o trabalho da polícia, temor a Deus, né, e pressionou, o medo aí, do marido, né, por volta de três horas, ele relata muitas coisas, né, eu quero que vocês prestem muito atenção, esse áudio aí, gente, confessou, o anime, olha só, era um áudio revelador, onde o Adelano era tão boa, onde tinha uma postagem dela, bem com atenção nesse áudio, né, muito humildemente, falando que não recebia, tinha a pessoa, com certeza, chamou muita atenção, olha aí, gente, muito obrigado, aí ele tava no telefone, falando, 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 eu não pensei que não, ele tava falando com um rapaz aqui, que é um cara queimado aqui do bairro, que jogaram o ácido da cara dele, porque ele era gente ruim também, né, e tem cara queimado, aí fica no meio lá do tráfico, dessas coisas, aí, puxei, puxei, conversa, que a Adelano disse, não, é que o cara queimado tá trazendo uma arma aí pra mim ver, que eu quero comprar uma arma, aí eu disse, se tu comprar uma arma, eu me separo de tu, viu, porque do jeito que tu é, com arma, tu já destrói tudo, sem arma, imagina tu com arma, ele, não, Deus me livre, é mesmo, não, aí pronto, mas eu já disse pra ele, se ele comprar uma arma, eu vou embora sem ele nem ver, porque eu não tenho um pingo de confiança nele, Deus me livre, ele sem arma, ele já destrói tudo, imagina ele com arma, mas mulher, eu creio, a irmã tinha até falo, a irmã da Universo, ela disse pra mim assim, ó, não, ele não vai tocar em você não, porque Deus não vai deixar, em nome de Jesus, né, mas, eu creio que Deus vai resolver, porque, minha filha, já entreguei a Deus e, Deus tem que resolver, né, só não quero tomar decisão precipitada, mas, estou na guarda de Deus responder, né, porque, mas eu tenho que agir com ele normal, tudo de bem, entendeu, porque eu não tenho um pingo de confiança, mulher, é um pingo, eu mandei esse áudio, grande, eu estou na academia, então, o tempo que a senhora vai olhando aí, esse áudio, depois a senhora escuta com bastante atenção, e me manda os áudios, depois ela apaga tudo, viu, para ele não mexer no meu celular e ver, do jeito que ele está, sei lá, e ele, minha filha, ele vira um monstro, tudo que a senhora falou, eu estava até conversando hoje com uma irmã da igreja, aí eu contei, que a senhora não gosta dele, contei as histórias, a irmã, meu Deus, eu não acredito, é mesmo a irmã da Universal, que faz, que pinta meu cabelo, ela, minha irmã, não acredito, ele faz as pessoas gostarem dele, ele conquista as pessoas, eu, pois é. É, minha filha,